Uma lei federal, aqui no Estado, também dialogando com o Judiciário, Tribunal de Contas, tomamos a decisão de fazer uma lei estadual regulamentando esses depósitos. Eles têm até 70% daquilo que tem CNPJ do Estado. Eles podem ser utilizados para acelerar pagamento de precatório e também de complemento previdenciário. E o mais importante, ele continua sendo remunerado, ele tem garantias reais. A qualquer momento que o Judiciário necessitar, ele pode também retirar de receitas do Estado, que é administrada pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica e fiscalizado e acompanhado pelo Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, um dinheiro que estava parado passa a ter utilidade para o povo do Piauí.